Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo tudo bem E agora entramos aí Começamos mais uma semana Mais um finalzinho de mês E a gente saiu daquele marasmo Que era o pouco Quase nenhum lançamento de games Agora é pra uma maratona Então tá sendo coisa sem treio Eu falo Se você me perguntar o que eu joguei Eu falo assim Eu não posso falar muito sobre mas eu queria estar jogando Tears of the Kingdom, eu queria estar jogando o jogo do League of Legends que saiu hoje eu queria estar jogando mais Street Fighter 6, que a gente teve a oportunidade de testar o beta aberto a gente recebeu jogos bem legais do Indie Live Expo também que são joguinhos simples, mas eu ganhei sim, sim, sim então a gente está com mais jogo do que tempo mas vamos focar um pouco no Street Fighter 6 porque essa pode ser a nossa última análise a pré-análise dele até o jogo sair finalmente e aí a gente bota a mão para poder jogar ele para valer e sentir todos os modos tudo que a Capcom colocou ali para poder iterar esse novo episódio da franquia então, começando pelo elenco desse beta eles só foram parece que foram todos os jogadores, mas não foram foram só oito participantes, oito lutadores disponíveis, no caso Hugh Luke Jameson Lee Guile Kimberly, Judy, Ken e só foi code fora Blanca, Dalsin, Erron do EJ Manon e Marissa JP, Zangief, Lili e Kame então do total aí de menos da metade dos jogadores é o que estava disponível e eles tiveram também um foco maior naqueles os grandes campeões o pessoal que é a parcela fundamental do Street Fighter quem que não pode faltar eu achei muito interessante brincar com o outro do Necos até porque diferente da demo onde a gente só pode experimentar o Luke e o Hugh todos eles têm uma variedade de golpes uma variedade de estilos de jogo que mexe muito com o equilíbrio da partida né então Street Fighter 6 aí eu vou me repetir um pouco ele a maior novidade dele pra mim na minha opinião é a introdução de diferentes modos de jogo diferentes perdão estilos de controle então você pode ter um controle dinâmico que é pra quem nunca tocou no videogame você pode botar o controle da mão da pessoa e falar aperta uns botões aí divirta-se e essa pessoa vai conseguir jogar uma partida de Street Fighter você tem o Moderno que são controles adaptados mas controles genéricos que funcionam pra todos os personagens e que você pode botar na mão do jogador que tá mais acostumado com jogos de luta menos complexos como por exemplo um Smash Bros vai e você tem o clássico que são os seis botões então três socos três chutes o botão que os macros né pra juntar os três os três ataques os três os três socos os três chutes e isso aí você botar na mão da galera da FGC a galera que compete internacionalmente na Evo brincando com o jogo eu não sou nenhum eu gosto de jogos de luta mas eu não sou nenhum entusiasta a ponto de estudar e falar não ah o Ryu é meu bem o Luke é meu bem não eu pego pra sentar com um amigo uma amiga e jogar algumas cinco, seis partidas e jogar a conversa fora essa é a minha experiência de jogos de luta tanto que o tempo que eu passei jogando online desde a época do 734 até aqui nunca foi muito nunca me interessou muito então de ir ali e enfrentar isso ah o que o que o beta deixou bastante claro é que tem espaço pra todo mundo ah através do hobby do battle hub onde você tem ali um cenário enorme pra poder navegar com seu avatar que você pode criar que você pode personalizar com roupas com estilos com formas um tanto até peculiares você vê muita gente anatomicamente desafiando as leis da física ali como o cara da tela nesse momento é mas assim ah 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 todos os avatares você pode personalizar a ponto de que esse o editor de avatares que o pessoal sempre quis ah ah sempre pediu e a Capcom faz um trabalho muito interessante de poder incluir aí ah a expressão do jogador né de colocar o jogador pra poder criar o seu avatar da forma como ele bem entendesse é claro que a gente ainda vai ver a evolução disso como por pacotes de roupa por DLC por a a a a conteúdo de temporada mas o que a gente sabe que o 746 tem que fazer é consolidar todas as boas ideias do 5 já que as más ideias também a 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 elas e não repeti-las então o o o que eu posso dizer é que esse vai ser um dos lançamentos do do um dos maiores lançamentos do ano que está um dos jogos do ano vamos colocar isso desde já eu estou até com um pouco com o Ricardo nessa opinião eu acho que Street Fighter 6 ele demora pra acontecer mas quando ele acontece ele marca uma geração e apesar de a gente ter a a ter tido aí alguns experimentos no passado uns melhores que outros pelo Marvel vs. Capcom Street Fighter vs. Tekken é nem tudo são flores mas a Capcom realmente ela está numa sequência de bons jogos de bons títulos e aí ela ainda não deixou a bola cair vamos torcer pra que continue assim continue a só elevando os jogadores certo você não quer especialmente no jogo de luta você não quer que a galera fique ou seja oprimida ao ponto de não poder jogar ao ponto de se desinteressar do jogo então é é é é é é é a última parada é o último esse pode ser o último jogo de luta até a chegada de uma nova variação aí de jogos de luta pelo modelo of to play pelo modelo de streaming eu acho eu acho que a Capcom eventualmente pode colocar o Street Fighter no Game Pass também mas por agora a gente vai aproveitar essa bonanza vai aproveitar essa graça esse período de graça e vamos vendo como como que a galera reage né com o Street Fighter 6 é eu sei que enquanto o o combate é a parte mais fundamental tá ali tá bem feita tá bem acabada existe uma porção muito grande que tá interessada em explorar a outra parte do jogo que não tava disponível no Open Beta e que só tava disponível parcialmente dentro da demo que é o eu esqueci o nome do modo mas você explora Metro City com o seu avatar e você tem a sua história você tem o seu rival e você joga ali uma historinha dentro do universo de Street Fighter 6 assim como os modos alternativos né os modos o modo história campanha com cada personagem e um modo que a gente não eu não cheguei a comentar muito aqui mas que me interessou bastante que é o modo extremo onde você pode experimentar condições absurdas dentro de um jogo dentro de uma partida eu cheguei a ver no lobby mas como é que funciona esse modo extremo esse modo extremo ele deixa você criar setups de regras algumas interessantes algumas com uma nuance outras só ridículas então você pode estar jogando com outra pessoa e aí a cada durante uma janela de tempo corre um touro pela tela e se você ficar no caminho do touro você leva dano até partidas em que você só machuca o seu oponente se você derrubar ele no chão então socos e chutes são muito menos letais do que agarrões e aí você passa a jogar de um jeito diferente você passa a ler o seu oponente de um jeito diferente volta a dizer uma coisa que eu falei em outras lives porque eu comecei a jogando só não estou me colocando na tela porque eu já estou aparecendo ali no vídeo do gameplay passando nervoso com a Chun-Li por exemplo mas volta a dizer uma coisa que eu falei na outra live era uma percepção que eu tinha e aí jogando bastante esse teste de servidor eu realmente quase que consolido essa opinião com os counters com as mecânicas que vão além de soquinho chute você tem que medir um pouco a quantidade de combos que você faz isso é uma coisa que não tem no outro jogo mas o agarrão ele passa a ser um recurso muito interessante nesse Street Fighter e desculpa está muito parecido com Tekken nesse aspecto você concorda com a minha opinião ou eu estou equivocado? Eu acho que Tekken pela Namco eles são estilos de jogos muito diferentes existe é claro uma propensão a quando um jogo dá certo os outros vão atrás a gente viu isso pelo modo história do Mortal Kombat 9 lá na época do Play 3 e depois a gente viu a variedade de personagens a caracterização dos personagens pelo Tekken e Street Fighter ele sempre foi um pouco mais tradicional nesse lado eu não acho que ele está nem um pouco parecido com o Tekken até porque a ideia de você entrar abrir as portas para mais jogadores ela vai meio que contra o que por exemplo o Tekken 8 está propondo mais para frente que é não a gente tem esses combos de 10 15 20 inputs e a gente vai aumentar essa lista a gente vai aprofundar essa lista aliás esse é um baita de um ano para a gente explorar isso porque a gente vai ter os 3 a gente vai ter 6 sai agora dia 2 de junho a gente teve o recente trailer de revelação do Mortal Kombat 1 que a gente vai ter mais detalhes amanhã na transmissão da Sony mas que já está com data de lançamento para setembro acho que dia 14 de setembro se não me engano e Tekken 8 ainda não está com o dia de lançamento marcado mas provavelmente vai sair esse ano também e você colocando esses jogos lado a lado você consegue ter uma ideia de que tal qual dojos cada escola ali é muito orgulhosa da sua metodologia muito orgulhosa dos seus mestres então eu não consigo ver a galera misturando muito esses jogos como acontece por exemplo com outros gêneros como a metodivania ou o jogo de tiro por exemplo é uma coisa muito mais heterogênea e é assim é um jogo o nicho o gênero de jogo de luta dentro da mídia dos videogames ele é ao mesmo tempo muito abrangente porque toda geração tem o seu jogo de luta favorito ao mesmo tempo que tem tão poucos títulos em comparação com outros gêneros que parece sempre haver uma escassez absurda e isso mudou de uns tempos pra cá graças por exemplo ao cenário independente que a gente teve através disso a gente teve schoolgirls a gente teve them fighting herds e por aí vai jogos de luta independente jogos de luta que não são esses AAA como Street Fighter como Mortal Kombat eles sempre existem ali na periferia e é sempre um laboratório muito interessante pra você explorar hoje em dia eu descobri um desses que se chama Yomi Hustle e é um jogo de luta por turno por exemplo então a exploração do gênero ela vai muito além daquilo que a gente nota pela superfície pelos jogos agora o que eu acho que tá faltando falta é um grafite da hora de Street Fighter aqui em São Paulo pois é né tem visto o lançamento aí do Zelda que teve até estátua a ilha em São Paulo um negócio muito louco acho que tá faltando talvez aí um capricho mesmo deles Paulão tudo bem você discorda de mim nessa questão das semelhanças com o Tekken mas aí em termos gerais você falou bastante dos modos que tem dentro do jogo falou um pouquinho do perfil dos lutadores da capacidade também de customização a gente vai ter um mundo aberto em que você vai poder criar também um personagem que aí eu acho um lutador um pouco mais genérico mas eu ia te falar um pouco dos personagens o que você achou acho que esse é o Street Fighter que o 5 já dava sinais disso mas o Ryu e o Ken estão com estilos de luta muito diferentes acabou aquela coisa do Karateka branco e do Karateka de vermelho o Ryu tá com um estilo de luta pesado o Ken tá com um estilo de luta mais street acho que o Gaio é o mais parecido com o que a gente tem de tradicional a Shunlita com um modo de luta muito interessante tem novos personagens queria que você falasse um pouco deles bom começar pela capa do jogo que não é o Ryu nem o Ken na verdade o Luke ele é um personagem que ele vai estar representando a franquia agora como uma modernização é o nosso lutador de MMA isso ele começa por lutar MMA na lore dele ele é um ex-paramilitar trabalhava pra enfim o universo de Fights é meio confuso e inclui muitos conflitos um mercenário um mercenário é mas isso obviamente não pesa muito na narrativa não pesa muito e também tampouco pesa na forma como a gente enxerga esses personagens é e o Luke ele também representa o Luke ele traz as cores da Capcom algo que antes só era muito presente em personagens antigos como Capitão Comando o Luke agora ele está trajando o branco vermelho e o amarelo pra realmente para além do Street Fighter 6 passasse a cara do gênero de jogos de luta o que é uma coisa absurda considerando a quanto tempo a gente tem o Ryu a quanto tempo a gente tem personagens como o Ryu mas o bichinho é carismático eu acho que em parte o o o ator o dublador dele o Alex Alex ele está fazendo um trabalho excelente de mídias sociais respondendo a memes interagindo com interagindo com fãs no Twitter então a gente está vendo isso também muito por parte do pessoal dos dubladores que agora que agora tem um alcance muito maior certo e voltando só um pouco para falar da caracterização dos personagens você falou que os dubladores o que? volta um pouquinho os dubladores estão usando o seu espaço nas redes sociais para responder a memes para interagir com os fãs então todo mundo que está envolvendo com a na Capcom todo mundo que está envolvendo com o Street Fighter 6 agora tem um alcance muito maior para poder promover o jogo dessa forma e um pouco mais sobre a caracterização dos personagens você falou do Ryu e do Ken e o Ryu ele obviamente a pedidos novamente ele retorna sem uma sem a parte de cima do guia dele mas ele está usando uma faixa que é parecendo o personagem do Gouken que é o mestre do Ryu então o Ryu ele meio que já aceitou carregar a tocha para o mestre dele e ele virou esse personagem com esse ar de mentor ele não tem mais aquela ambição de ser o melhor ou de adquirir a plenitude do estilo de luta ele está muito mais um monge do que um guerreiro e o mesmo você pode falar de outros personagens como por exemplo a Chun-Li que agora ao invés de ter os braceletes e as tonozeleiras com espinhos ela está usando uma roupa tradicional chinesa muito que cobre muito mais o corpo dela e tem uma cara muito mais mestra chinesa né mestra da sua arte então todos os personagens mais antigos estão meio que assumindo isso o Ken é um caso um pouco diferente o Ken na verdade muitas pessoas acharam que porque ele era um personagem que por vários jogos ele falou não eu vou lutar pela minha família eu vou lutar pela minha mulher pelos meus filhos parece que tudo isso agora meio que tomou uma guinada e ele está numa fase derradeira eu não cheguei a ler mas existem quadrinhos a premisa com o prólogo da história do Street Fighter 6 e parece que o Ken ele se vê aí numa saia justa porque ele ao mesmo tempo que ele não consegue cuidar da família dele parece que a parte dos negócios também está indo por água abaixo e ele precisa esconder a sua identidade de Ken Masters e entrar tentar navegar uma rede criminosa com o infiltrado por isso ele não está trajando por isso ele está com essa cara toda só esse bagaço os demais personagens e agora acho que a gente vai voltar a falar um pouco do Luke você tem o Jamie que também é o melhor amigo do Luke é o parceiro do Luke o Ken para o Ryu e ele luta esse Kung Fu bêbado obviamente no jogo ele na verdade só toma um chá de ervas ele não pode ele não ingere álcool por razões óbvias mas não temos enquanto a gente não tem muito background nele eu posso dizer que a Capcom está encorajando muita diferença o que pode ser bom ou ruim dependendo como você é o jogo é quebrar com o que tinha sido estabelecido até aquele momento porque se a gente falar só de diversidade a gente vai falar ok lutadoras de nações diferentes de origens diferentes mas existe uma análise uma analogia através dos seus personagens então o Luke ele é o MMA ele é o estilo de luta que é mais prevalente o Jamie ele é o Kung Fu bêbado então ele é algo que ficou popularizado no cinema e aí você tem personagens como por exemplo Lily Hawk que é filha do T-Hawk ou Kimberly que ela é uma ninja e grafiteira e aprendiz da Chun-Li então existe eu acho que existe sim uma questão de diversidade mas a Capcom está deixando bem claro todo mundo que está chegando agora tem alguma conexão com o passado então se você está chegando agora se você é um jogador envederado de Street Fighter tudo que você vai ver aqui é uma evolução do que a gente trabalhou do que a gente trouxe até o momento e para você que está chegando agora esses personagens eles aumentam o leque de lutadores e se você não se identificou com nenhum dos campeões até agora agora você tem a chance de ser introduzido a esses personagens e achar achar neles alguns dos seus favoritos isso acontece com todo Street Fighter também não é uma coisa só dos seis tanto que por exemplo você tem personagens que a Capcom ela tem o elenco que ela bota em todo jogo de luta e ela tem o elenco do banco de reserva então você tem por exemplo personagens como Hakan do Street Fighter 4 que o cara era um lutador turco que ele lutava se lambuzando em óleo ou personagens como eu não sei El Fuerte que era um luteador mexicano e ele saltava de um lado para o outro meio como um vega meio como um dos chefes do Street Fighter mais antigo é sempre uma mistura é sempre uma loteria com os lutadores eu acho que o fato de a gente estar faltando especialmente na parte dos vilões por exemplo a Bison já está oficial ele não se ele for fazer parte desse jogo ele vai fazer parte num DLC bem futuro e o personagem que a gente tem como vilão no momento você acha que tem muito herói? não é que tem muito herói mas os vilões deram a gente está dando uma acalmada ali por exemplo de antagonistas agora eu só vejo por exemplo a personagem da Jury que ela é uma integrante da Shadaloo ela é uma integrante da gang do Bison e você tem o personagem do JP que ele é até pela caracterização dele um ser magnânio aquele aqui é tipo de chefe classudo um pouco de Giz Howard um pouco de Rugal falando em analogias de de Fury mas ainda assim a gente está mudando um pouco o olhar para os personagens revendo quem são os heróis e os vilões de Street Fighter eu não me surpreenderia por exemplo quem aparecesse até como possível antagonista visto como ele está precisando se tornar essa figura mais esquiva essa figura mais sombria então talvez um rival talvez um 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 personagem um anti-herói até e eu acho que é isso que eu tenho mais assim eu queria dizer que eu fiquei muito triste porque nessa nesse open beta nesse beta aberto a gente não teve como jogar com personagens mais experimentais como por exemplo a Marissa e a Manon eu estou vendo repercussão pelo Twitter repercussão pelo YouTube e de longe eu acho que eu nunca vi personagens novos trazerem tanto ânimo tanta energia para o jogo com essas duas mulheres e caramba a parte toda a parte da dos movimentos dos ataques dos especiais até porque agora os jogadores conseguem executar isso com maior facilidade você vê isso acontecendo muito mais durante as partidas e eu acho um visual uma um show visual muito mais interessante certo eu mais assim eu quero poder jogar muito mais Street Fighter 6 assim que ele sair assim que a gente puder experimentar quem diria a gente não bota ele para jogar para rodar ele num Drops Debate e joga e comenta ao mesmo tempo vamos então ver aqui o melhor vídeo sobre Street Fighter 6 antes da pergunta que apareceu aqui no nosso chat não sei se você já viu esse vídeo vamos ver são dois minutos de pura crocância não sei se você acompanha ai errei pô é o ping pô tá porra eu pulei ali é o ping eu pulei não era pra eu ter tomado isso nem com ping alto né nem querendo me roubar no ping ganha esse é o talento que eu tenho vamos aí quem é o próximo a apanhar para de pular eu quero só deixar uma coisa bem clara que o Ricardo ele foi editor da Gaveta Filmes e o poder que a edição tem parece que ele é um fodão e tá derrotando todo mundo e ele pode ter perdido umas 50 partidas só pra fazer esse corte maravilhoso vamos ver aqui bom tá achando que você tá jogando com quem aqui os caras acham que porra os caras acham que entendeu é mole pula chore a regra é essa pula chore quem é o próximo aí do chat para apanhar vamos aí achando que tá jogando com quem aqui me respeita hein me respeita hein deu sorte deu sorte derrotado deu sorte deu sorte deu sorte muito chore ó seu filho da puta porra para com essa porra de chutar vai chutar o caralho é isso levei esse quem aí pra escola tá levei pra escola sabe o que significa levar pra escola quando tu joga um street fighter base defende contra-ataca levei pra escola e o Igoroff esse moleque é um diabo lá vem ele com essa porra dessa boneca do caralho aí ó isso aí ó aí ó aí ó aí vem Igoroff vem faz alguma coisa Igoroff e olha lá é que o maluco ferre mesmo o daigo que tá aqui do outro lado não é qualquer um é a leitura de jogo cara diferenciado entendeu o que eu vou amassar o que eu vou amassar esse quem aí é palhaçado agora agora eu vou pra igual o Mengão é pra cima é pra cima dele é pra cima dele é o Mengão caralho é o Mengão caralho é o Mengão é o Mengão porra é pra cima dele é pra cima dele é pra cima do Mengão é pra cima vem 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 é o Mengão minha conexão tá muito ruim não eu tô conseguindo acompanhar vou deixar vocês absorver essa vitória um pouco aí esse foi o vídeo do Ricardo do Nautilus pergunta do Carl aqui no nosso chat Paulão o que você mais sentiu falta no Street Fighter 6? difícil é claro que com a gente ainda não tem produto afinal em mãos então não tem como falar em comparado com os antigos mas eu acho que putz porque não porque ele tem mais que os outros ele tem mais que o 5 ele tem mais que o 4 eu acho que tem alguma coisa faltando no Street Fighter 6 são personagens das outras franquias da Capcom a gente teve personagens como Cody do Streets of Rage no Street of Rage não ah Final Fight perdão é aparecendo no Street Fighter 4 você teve depois a a Bell Poison você teve a Akira do do Rival Schools fazendo um câmbio fazendo uma aparição no Street Fighter 5 é eu espero que a a mais personagens de outras franquias da Capcom e não só personagens de Street Fighter façam uma aparição em Street Fighter 6 e caramba se tem um jogo melhor para poder fazer isso é esse não tem outra opção não tem outra oportunidade até porque caramba se a Capcom está se mostrando tão flexível a ponto de mexer nos sistemas mexendo nas fundações esse tanto a cauda longa desse jogo a vida útil desse jogo ela vai ser uma coisa muito louca eu estou há muito dos três últimos jogos o Street Fighter 5 foi o mais fraco? foi sem sombra de dúvida ah no seu lançamento você teve ah um elenco menor um um sistema de de luta que é embora fosse uma evolução fosse uma interação em cima do 4 ele não tinha tanta abertura ele não tinha tantas opções quanto ah os personagens novos a partir de ah mesmo com 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 destaques como Laura por exemplo eles não chamaram tanto atenção e aí depois o que veio depois também ah ah não ajudou muito a prolongar muito a vida do ah a prolongar a aumentar a popularidade a popularidade do jogo é eu estou falando do look como a capa do Street Fighter 6 mas ele foi o último personagem adicionado ao Street Fighter 5 e se você comparar os designs dos dois é é muito contrastante a direção desde a direção de arte até a a execução do personagem dentro do jogo então é sim o 5 é o fraco o 4 ele só não é mais privilegiado porque você tem jogos como Third Strike lá lá da época do 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 Play 1 e do Play 2 e e outros jogos da Capcom que também fizeram um grande sucesso como Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 3 e por aí vai então foi muito mais uma questão de é de novo o que eu sinto do Street Fighter 5 é que ele foi aquela aquele jogo meio turrão falou não Street Fighter tem que ser assim e não pode ser nada diferente não pode ser nada evoluído nada mais arriscado e aí ficou chato ficou boring ele foi uma das ofertas da PSN Plus alguns meses atrás e eu lembro de receber essa notícia até com só muito morno pois é bem complexo né Paulão é uma coisa bem complicada Paulão eu queria agradecer muito tua presença a gente vai fazer aqui o nosso giro de notícias final que isso prazer até dez e meia meu querido beijo bom descanso até mais tchau 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 vamos seguindo aqui mais um pouquinho gente deixa eu fazer aqui o giro de notícias só pra gente terminar aqui as informações importantes deixa eu pegar aqui o jogo brasileiro numa coisa que eu achei muito bizarra né o jogo punhos de repúdio vai chegar só ao Nintendo Switch no próximo dia 25 de maio do Twitter oficial dos desenvolvedores que fazem o game em parceria com a Qbyte atualização do lançamento sobre o lançamento pra consoles o jogo foi financiado inclusive por crowdfunding por isso infelizmente não vai rolar o lançamento pra Playstation e Xbox fizemos todo o possível com o apoio da nossa parceira Qbyte Games mas as plataformas não aprovaram o jogo a boa notícia vai rolar pra Switch muito em breve teremos novidades dia 25 de maio próxima quinta punhos de repúdio estará disponível para Nintendo Switch e aí tem o trailer desse jogo vamos ver juntos aqui vou separar o trailer aqui pra mostrar pra vocês que tá muito bonitinho esse jogo em que você espanca basicamente o Jair Bolsonaro vamos deixar aqui bem grandão pra todo mundo acompanhar tchau 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 pooling no punches esse jogo super bacana que chegou aí pra todo mundo pra todo mundo poder acompanhar meus queridos amigos é isso aí vamos continuar aqui acompanhando todas as informações importantes vamos então para as informações sobre a BlizzCon gente que tá de volta vamos acompanhar aqui qual que é a notícia lá no Drops de Jogos a BlizzCon voltará o Anahe Convention Center entre os dias 3 e 4 de novembro quer você venha para encontrar amigos celebrar momentos épicos explorar os corredores do centro de convenções ou saber o que vem aí por nossos universos a BlizzCon foi feita pra você traremos mais detalhes sobre o evento no mês que vem incluindo informações sobre ingressos competições cosplay e muito mais pra aqueles que já querem fazer reserva nossos quartos de hotéis já estão disponíveis e aí tem o link justamente lá no release oficial pra vocês poderem acompanhar a BlizzCon está de volta e eu vou deixar aí o link da do nossa notícia pra vocês ficarem por dentro de tudo vamos continuar aqui acompanhando as notícias gente vamos curtindo e vou compartilhando vamos curtindo e vou compartilhando pra vocês continuarem conferindo aí todas as principais novidades essas foram as novidades lá do Drops de Jogos vamos ver aqui a grande novidade das últimas semanas que é Mortal Kombat 1 foi anunciado com retorno ao passado da franquia a ansiedade acabou a Warner Bros anunciou na quinta-feira dia 18 de maio tão aguardado Mortal Kombat 1 a sequência conhecida da série de jogos de luta que levará a história para o passado da franquia em um universo reiniciado por um dos seus principais personagens que é o Liu Kang usando as mecânicas e gráficos modernos o título deve chegar para PC Nintendo Switch Playstation 5 Xbox Series X e Series S no dia 19 de setembro personagens como Liu Kang Kitana Milena e supostas novas versões de Scorpions do Sub-Zero já dão as caras no novo trailer com o Eclipse sendo o aparente motivo para uma reunião entre os heróis o encontro claro não é nada pacífico com imagem de sanguinolência já mostram com muitas tripas e sangue exibindo também os belos gráficos do jogo vamos ver aqui o trailer chegou a hora hora de acordar para uma nova realidade uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz em minha nova era a escolha é sua seja viver em serenidade ou conflitos sangrentos viver em alegre prosperidade ou rivalidade amarga vocês podem se enfrentar como inimigos declarados ou unidos como irmãos mas uma tempestade está se formando e logo vocês descobrirão que mesmo nessa nova era uma constante permanência sempre há algo pelo qual vale a pena lutar você escolheu desafiar a paz então escolheu a guerra contra um deus a paz Muito lindo o trailer, gente Muito bacana Pra todo mundo ficar acompanhando E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play Clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões De vídeo pra você Bom, pra próxima notícia Xbox Game Pass adiciona FIFA 23 e mais jogos Veja a lista FIFA 23 é o principal destaque de maio No Xbox Game Pass Título de futebol da Electronic Arts foi adicionado Essa semana no serviço de assinaturas da Microsoft Iniciando uma sequência de adições Que vão até o final do mês e ficando disponível Aos assinantes por tempo indeterminado A partir da parceria Do EA Play A plataforma disponível na categoria Ultimate Do Xbox Game Pass também reúne games De uma das maiores distribuidoras do mercado De jogos. FIFA 23 fica disponível Pra ser baixado e jogado na íntegra Em consoles e também no PC Enquanto o usuário for assinante O título estiver disponível no catálogo Do serviço Summer Game Fest Que é o evento que vai substituir a E3 Meus queridos Vai ter duração de duas horas Com três ou quatro grandes anúncios A edição de 2023 do Summer Game Fest Será o início da temporada De grandes novidades da indústria dos games Em um ano sem E3 O evento tem um papel fundamental Na qualidade de sua vitrine de jogos Dito isso Em uma entrevista cedida ao site oficial Da Epic Games O Geoff Keighley Anfitrião do evento revelou Que o showcase Que acontecerá no dia 8 de junho Terá uma duração de duas horas E contará com três ou quatro Grandes anúncios Como eu sempre digo nesses eventos Um ou dois jogos fazem toda a diferença Como produtor é um desafio Porque às vezes você tem esses jogos Às vezes você não tem Às vezes você acha que tem E eles desistem ou mudam Ademais Geoff destacou a importância Do evento deste ano Do Summer Game Fest Acontecer presencialmente De forma digital Através das plataformas digitais do evento Já o The Game Awards É muito trailer, trailer, trailer Anúncio, anúncio, anúncio Acho que o Summer Game Fest Tem a chance de conversar Com os desenvolvedores Apresentar jogos E dar um pouco mais de contexto Sobre eles Não vamos dar prêmios no evento É uma espécie de vitrine dos jogos Em suma O Summer Game Fest Showcase Acontecerá no dia 8 de junho de 2023 A partir das 16 horas do Brasil E aí nós temos aí A notícia dos nossos amigos Do Combo Infinito Vamos ver aqui também Novidades sobre o PlayStation Showcase Que vai estar disponível aí Nas próximas horas Amanhã, quarta, 24 de maio E eu acho que a gente vai retransmitir aqui Vai retransmitir lá no canal Do Drops de Jogos, gente Então fiquem atentos aí Para todo mundo poder acompanhar De surpresa, a Sony anunciou Um novo PlayStation Showcase Para a próxima semana O evento acontecerá na quarta-feira Dia 24 de maio Às 17 horas do horário de Brasília O programa terá um pouco mais de uma hora Com foco nos próximos jogos Que chegarão para o PlayStation 5 E PlayStation VR 2 Pelos principais estúdios da companhia Até o momento A empresa japonesa Não revelou o line-up Do PlayStation Showcase No entanto Espere um vislumbre De várias novas criações Do PlayStation Studios Bem como jogos fascinantes De nossos parceiros terceirizados E criadores independentes Declarou Sid Schumann O diretor sênior de comunicações O que esperar? Em relação ao que esperar Do PlayStation Showcase Muitos fãs Estão na expectativa Do suposto Metal Gear Solid 3 Remake E outros títulos da Konami Como o novo Castlevania E ainda informações Sobre os novos jogos Da franquia Silent Hill Jess Corden e Andy Robinson Jornalistas do Windows Central E do VGC Do videogame Chronicle Apontam que a Sony Fechou um importante acordo Com um estúdio japonês Envolvendo as franquias icônicas Além disso É possível especular A revelação do reboot De Mortal Kombat Bem como o novo trailer De Marvel's Spider-Man 2 E os fãs mais esperançosos Também aguardam informações De Rise of Ronin Da Teen Ninja O aguardado Marvel's Wolverine E por fim O multiplayer stand-alone De The Last of Us Então são algumas Das novidades Que são muito esperadas aí Galera Tamo terminando aqui A nossa live Tamo terminando um pouco Mais cedo Porque eu ainda vou fazer Outras lives hoje Eu vou voltar lá Na Folha Democrata Que eu tenho mais Algumas novidades aí Do noticiário quente A gente também vai ter Uma super live Lá do Drops de Jogos Em que eu vou trabalhar Mais um pouquinho Vou conversar um pouquinho Com o chat E seguiremos aqui Com as nossas programações No Facebook Também Da Rádio Geek Pra vocês ficarem Muito atentos Eu tô olhando algumas coisas Aqui dos canais Só pra ver se tá tudo Funcionando tranquilo Mas enfim Era isso que eu tinha Pra falar com vocês E é sempre muito bacana Conversar com vocês Aqui a respeito De todas Essas informações Muito importantes Tô cortando aqui Um bagulho importante Mas é isso gente Fizemos aí uma livezinha Comentando aí De assuntos muito bacanas Pra todo mundo Ficar muito bem Interado Dos jogos que a gente Acompanha E que a gente gosta Bastante Tô vendo aqui Mais um probleminha Que apareceu aqui Ah tá É Faltou mexer nisso aqui É isso meus queridos Muito obrigado Pela presença De todos vocês Eu vou encerrando por aqui Que eu ainda vou divulgar As outras lives E aí a gente vai continuar Conversando por lá É isso meus queridos Vida longa E próspera galera Boa noite pra todo mundo Boa janta Pra quem não jantou gente Até mais Tchau tchau